Bom dia, Heloísa Dura da TV Cenário. A minha pergunta é para o Paulo Vitor, técnico do Palmeiras. A gente vê o Palmeiras como um time que tem muitas qualidades individuais. A gente tem o artilheiro e o garçom do campeonato do Palmeiras. Eu queria saber como é para você organizar taticamente essas qualidades individuais de cada um. Eu acho que isso faz parte do todo coletivo da equipe. Isso é um processo natural, não é nada que a gente direcione e force. Isso faz parte das dinâmicas coletivas e setoriais da equipe. E eu considero isso um privilégio, poder contar com jogadores desse nível, com esse nível de destaque dentro da competição e trabalhá-los sempre em prol do desenvolvimento da equipe, do setor ofensivo. E é dessa forma também que a gente vai pensar em encontrar os melhores espaços, encontrar as melhores soluções para o jogo decisivo contra o América.